De acordo com o boletim epidemiológico, são 12 casos suspeitos e 10 foram descartados. Os pacientes em observação são do Paraná, do Rio Grande do Sul, do Ceará, de Santa Catarina e de São Paulo. O Ministério informou ainda que será publicado em edição extra do Diário Oficial da União um edital para a compra de insumos e material de apoio aos profissionais de saúde. A compra será feita em caráter emergencial, mas não há falta de material, segundo o Ministério da Saúde, que disse ainda, fez um alerta sobre as fake news que estão circulando nas redes sociais e divulgou um canal para que a população possa se informar, um canal na internet ou por meio do WhatsApp. O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, se reuniram agora à tarde no Palácio da Alvorada e falaram com a imprensa após esse encontro. Eles reforçaram as medidas que estão sendo tomadas pelo governo. Cada estado e cada capital e cada município tem o seu plano de contingência. Não é a primeira vez, nós já passamos por SARS em 2002, passamos por H1N1 em 2009, passamos por MERS em 2014. O nosso sistema é um sistema robusto, sim. Está todo mundo envolvido e preocupado em dar uma pronta resposta para a população. Mesmo que tivermos algum problema, a gente vai anunciar o problema. Nada será escondido de vocês.